Fala aí, meu povo! Beleza? Pura essa mistura? Bora lá pro vídeo! Tô aqui com a minha mãe, que não vai fazer um vídeo de almoço aqui. O que você vai fazer hoje, mãe? Vou fazer costelinha com a hora por nobre. Aí, ó. Papai, papai já tá caçando almoço já, pai? Agora, se tiver o vinagre, você pode colocar... Se não tiver o limão, você pode colocar o vinagre. Mas é ótimo o vinagre, é o limão. Mas você só coloca no que? Quando estiver fermentando? É, pra fermentar aqui, você vai fazer aqui, ó. Pra fermentar a costelinha, ó. Tá vendo? Isso aí é o que? Pra tirar algum... Ah, é bom, né, Marlene? Porque quando você engorda ele em casa, você sabe com o que você trata, né? Então, o que dizer que no você comprar ele fora, você não sabe, então você coloca um limão ou vinagre, assim, pra fermentar, que fica ótimo. Ah, tá, bom demais. Aí você fermenta, quando ele frever bastante mesmo com água, com limão, aí o que você vai? Você vai virar ele no lugar, aí quando você cozinhar ele na panela de pressão, você já vai colocar ele em outra panela, aí depois que ele tiver, assim, folgadinho, com cardíaco, você fica o Arapurnobin. Nossa, e Arapurnobin, será que quem tá nos assistindo conhece isso aí? Com certeza que conhece. É bom pra quê o Arapurnobin? É Arapurnobis que fala? Arapurnobin, você fala direito, né? Do jeito que fala e que sai. Arapurnobin é ótimo, Marlene. É bom pra lemia, é bom pra tudo que você pensar. Gente maravilha. Inclusive que tá tendo até os compromidos dele hoje, mas a soia é ótima. Olha, então hoje que o povo vai ver, dá pra fazer então com muita coisa. Com certeza dá. Vai fazer ele com costelinha, com frango também dá certo? Com frango, dá ótimo também. Não precisa ser frango de casa não, pode ser desse de grande, é mesmo? Gente. Olha, aproveitar, papai, chega aqui. Falar com vocês um negócio aqui. Vai ver o que é, que você vai querer falar, vai ver. Eu, mas o Gerson, queria convidar vocês pro seu padrinho do marçal de consagração, né, Gerson? E aí, vocês aceitam? Se tiver, é claro que nós vamos. Olha, não vamos falar que não. Olha, nem se não fosse neto, nós não íamos falar, vamos continuar com a Eneta. Não vamos falar que não. Aí vocês estão brigando mesmo, a gente ir. Aí não vai ter... Aí não tem jeito mesmo. Nós já vamos vir aqui buscar esse, pessoal. Não tô querendo batizar o marçal no final de setembro, se Deus quiser. Aí nós vamos vir aqui buscar esse. Nós vamos, se Deus quiser, nós iria... Seja assim, minha filha. Seja assim, minha filha, os padrinhos de... Nem se não fosse nada nosso, é claro que nós iria aceitar agora com o Dirameto. A Marisa. A nossa felicidade, ó. A nossa neto. Boa demais. Ô, gente. E a surpresa, né, que nós não sabíamos. Ô, gente. Eu não, fazer um vídeo de fazer surpresa com eles no vídeo. Eu não sabia disso. É uma maravilha. Se Deus quiser. Pode contar com a nossa. Vovô e padrinho. Deus dando a nossa saúde. Está tudo em casa. Deus dando a nossa saúde, dando a vocês todos, dando bastante saúde também. Se Deus quiser, você já vai buscar nós, nós vamos. Se Deus quiser. Aí eu pronto. Você vai ter umas boas festas. Se Deus quiser, com fé em Deus. Se Deus quiser. Tem que levar a viola, né, Mariana? Levar a viola, hein? Lavar a viola. Leva o violão. Ele é safoneiro, pessoal. Mas ele veio e deu a sanfona dele, hein? De merecer, de caprichar essa pura. Mas nós chegamos, nós estamos emprestados. É, caça emprestado. É, eu vou usar a louca para que ele mantenha força. Hoje. Amém. E se vocês estão bons, já deixa aquele like, se inscreve no canal para nos acompanhar em todos os vídeos que vamos trazer aqui para vocês. Vai ser uma festa, então, se Deus quiser. Se Deus quiser. Com o poder de Deus. Então é isso aí. Todo mundo fica nervoso quando está perto das costelas e assim, que lá está cozinhando. Ele fica muito nervoso. Não está pronto aí, já está nervoso. Quando estiver pronto, aí pronto. E aí, 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 aí. Eu e o Celinho fica diferenciado, né, Zandor? O Celinho que a dona Lina faz. Nossa. Boa demais, né? Nossa, o Deus. Vai arrasar. Começou até a ferver já, né? Está quase, quase, serei ouvindo. É. Mas elas estão muito grandonas, só vai picar elas? Não, eu estou a picar elas. Eu pico ela para a frisinha preta, mas depois eu vou tornar tirar os doze dela. E essas costelinhas da boa, outros pedaços de gordura. É, eu e? Papai sabe o máximo. Mas eu gosto de uma fritada, né? Para tirar a gordura, Marlene? Para tirar a gordura? Quando você compra ela gorda assim, você pode fritar ela para tirar a gordura. Quer dizer, é que esse lado você vira para o lado gordura, que solta a gordura toda. Não, já está na gordura. É, eu tiro tudo. Marlene, o bom do seu pai é que ele sai de casa sem nada e toda vez que ele volta, toda a vida. Graças a Deus, toda a vida. A costela, o biscoito. Toda a vida é desse jeito. É isso mesmo, Jeff. Você falou tudo. Sempre que chega aí para saber que estava com a psicóloga da casa. Sessenta e tantos anos, mas nunca distraiu do fogão, não. Graças a Deus. Eu vou fritar ela agora para tirar a gordura dela, né? Ela está torrando o arroz aí, né, mãe? É, eu estou torrando o arroz. É por conta disso que enquanto o arroz cozinha, a gente frita a costela, né? É, eu só gosto desses panelos, né, mãe? Gosto, tem para ter. É, tá boa, porque para mim é a lembrança da roça. Eu vou cozinhar no fogão, né? Eu vou cozinhar no fogão, eu arrumei ela bem armadita, mas tem muitas de qualidade aí. Eu gosto dessa mesmo, Marlene. Não tem jeito, é difícil. Aí eu vou pôr um pouquinho de água, enquanto eu cozinho, eu vou arrumar a costela. Aí já vai picar ela, hein? É, eu vou picar ela que está bem grande, é. Ela menorzinha, né, é melhor para fritar mais rápido, né, cozinhar. É, eu gosto de cortar cada gominho, porque ela é onde que vende, né? Nossa, ela é bom demais, você vai fazer angu também? Eu vou fazer, eu vou. Oh, maravilha. Oh, senhor, eu vou fazer. Eu vou fazer para nós. Aqui é carne, Marlene, que você for fazer, quando você ver que ela vai fazer ela, que você se sente que ela está muito assim, do jeito que ela está gordinha aqui, ela está gordinha, não precisa ser por conta da coisa, não. Ela não é tanta gordura, é porque ela mesmo é gorda. Você vai nela toda assim, com a idade, é com a fura à mão, ó. Ó, ó. Você pode fazer com ela toda assim, para o tempero tremear e ela fica macia. Você pode fazer com ela, deixa eu picar aqui, eu vou te mostrar assim direitinho, como é que é. Mesmo a senhora picar nela assim, é bom fazer? É bom fazer, é frango é todo. As coxas de frango é tudo, que as coxas de frango que você vai com, você faz com ela assim toda, ó. Ó, ó. O sal pega e vai tremer, não, mas fica uma maravilha. Nossa, né? Você não vê aqueles coxos de frango que eu faço, como é que fica? Fica top, fica temperadinha. Fica com temperadinha. Agora eu já vou fritar. Já vai fritar? Eu vou fritar. Vou fritar aos poucos e depois ele vai na pressão. Ah, tá. A senhora tempera para fritar ou frita sem? Não, pode fritar sem. Pode fritar sem. É, papai, anda aí, ó, querendo almoço, né, papai? Aí vai dar, né? Vai, dá certinho. Vai dar carne gostosa aí. É, se eu comprou uns pedaços bons aqui, ó, hein? Bonito, é um gosto de coisa boa. O negócio tem que comprar coisa ruim, não adianta nada. Não adianta não, hein? Já não, não junta dinheiro, porque todo dinheirinho, só pensa no comezinho. Gostoso. Então não tem como. Comprar coisa boa. Só compra coisa boa, minha filha. Antigamente era mais difícil, né, papai? A gente não podia escolher umas coisas boas, né? Porque o dinheiro era pouquinho. É, eu até comia a bichada. Agora, hoje em dia, graças a Deus, a gente vai, compra, come à vontade. Graças a Deus, é uma benção de Deus. Se você colocar o vinagre, colocar o tempero, ela custa secar a água. E se você secar ela primeiro, antes de você pôr o tempero, depois que ela secar aquela água, e antes dela acabar de secar a água toda, você vai e põe o tempero, aí acaba de pôr. Mas se você for pôr. Então ela frita mais rápido, sem tempero. Mais rápido, é. Sempre você faz assim do lado da gordura, tá vendo? Aham. Ó. Esse lado aqui não tem água. Mas mesmo ela tendo um pouco de gordura, a cara ainda colocou mais um pouco lá na borda. Coloquei, é pra fritar, né, pra tirar a gordura. Porque não é na pé, prega, ó. Ela vai fritar. Ah, não tem muita gordura, tá vendo? Não, não. É carne pura. Carne pura, mas eu gosto aqui pra esses que dão assim mais gordinha, né? Aham. Escolhei a gordura toda aqui, não deixei nada de gordura, e não precisa você pôr mais nada de gordura pra você cozinhar lá não, porque se ela tiver que soltar, ela já solta. Agora você vai com o tempero aqui, você vê, ó. A melhor parte é o tempero. A melhor parte é o tempero. A melhor parte é o tempero. Você não põe muito, não, ó. Olha esse tempero, só que tempero que é esse? Esse tempero, é da... Que eu já trouxe de casa ainda. Um tempero ótimo. É o mesmo que fiz. Aí, ó. Então, quem tem? É da alho. É tempero. Agora eu tenho outro. Esse aqui só o alho mesmo com sal. E agora já vai esse aqui, ó. Mas ele tá meio marronzinho. Mas é assim mesmo. Eu costumo de dar uma torradinha no sal. Dizem que é muito bom pra secar a água. Aqui, ó. Agora eu vou com esse aqui, ó. Esse aqui é o que tem mais alho. Tudo tem alho. Mas o que tem, eu gosto de deixar na cozinha. Mas esse aí também tem alho e sal. Ah, e sal. E esse daqui já tem. Aqui, ó. Esse daqui já é o tempero verde. Ó. Tempero verde. Aqui tem favaquinha. Aqui tem salsa. Aqui tem... Aqui, sal... É, pietoco. Não, fala pitoco. Aqui, ó. Tá vendo? É, e eu que fiz em casa. E eu que fiz esse aqui. Tá cansada, ó. Tá, é. Que bonito, né? Você pôr só um pouquinho assim, ó. Isso aqui ainda é muito. É, daqui eu tô desagerando. Pôr sim, ó. Aí tem sal aí também, né? Aqui tem, mas é muito pouco. Muito pouco. Aham. É, agora o que você vai... Ele tá aqui, já tá frito, né? Aí você vai só com um pouquinho de água, assim, ó. Água fervendo. Água fervendo, só um pouquinho. Ó. Aí agora eu não vou pôr mais agora, não. Agora eu deixo esse daqui secar. Quando ele secar, que ele abafar, que esse tempero aqui entraia todo na carne, aí você vai e põe um pouquinho de corante. Ah, olha só, gente. Agora, é. Põe um pouquinho de corante que vai ficar ótimo. Nossa, mamãe... Aí depois eu dou pressão, né, Marlene? Agora eu já fritei, já folguei, já pus o tempero. Agora que eu já vou pôr corante. Ah, o corante. É, agora eu vou pôr um pouquinho. Você foi comprado no mercado ou não? Daqui eu comprei no mercado, porque o aruncou tava tão bom de preço esse ano que não sobrou pra ninguém socar. Tinha tão bom de preço que ele tava esse ano. Você é preciso viver, meu filho. Então não deu. Aí você deu tanto, né, Marlene? Aí eu já folguei, faz favor. Aí agora você pega o que você vai fazer, ó. Quer dizer que você afarta a carninha pra lá e pra cá e vai assistindo no lugar que tá folgadinho, ó. Ah, né? É. Aí ele tá a cor, né? É, agora ele tá assim. Agora depois que o dedo acabar de seca, eu só dou uma viravorta nele e coloca água quente. E deu pressão e já era. E pronto. Oi, gente. Aí Léssica, como diz a Ivana, tadinha. Tá tadana. É, agora pronto. Aí não mistura ainda, não? Não, não precisa misturar agora. Depois você dá mais uma sacudidinha, né? Não, tudo mais, gente. Gostou. Não precisa pôr mais nada. Agora é só, quando secar, tocar água quente e pronto. Tá fazendo angu. Aqui, você primeiro faz assim, ó. Você faz o mingau, assim, ralinho primeiro. Aí o mingau, quando ralinho, igual tá aqui, pode deixar frever até falar que chega. Quando você perceber que a água do angu tá cozido, aí você já pode pôr mais um pouquinho de fubá e manchar. Tá, aí só põe um pouquinho de fubá só pra água ferver. Pouquinho de fubá, só pra água ferver. Aí depois vai acrescentando mais fubá. Aí vai acrescentando mais um bocadinho de fubá. Ah, tá. E o Araponobis, a senhora já lavou aqui, né, mãe? Já tá lavado. Você já pode picar? Pode. Pessoal, Araponobis, tem gente que conhece por esse nome. Tem gente que conhece como Lobrobô. É, menina. É, vocês que estão aí nos assistindo, qual o nome que vocês mais falam aí? Deixem nos comentários. E quem gosta também? É, quem gosta? Não tem como não gostar. É gostoso, né, mãe? Demais, uma maravilha. Aí a pica bem fininha. É bom, fica corocante no meio da coisa, você vê que delícia. Nossa. Fica corocante. Aí depois é só misturar lá no meio da costelinha? Só misturar. O mingau freveu até a fala que chega. Aham. É. Freveu até na hora que chega. Você ficou no fundo, você vê, não fica pelota não, ó. Olha, só mesmo trem pipocando no empelota. Não, limpa a bota não. Se tiver água que eu vou te chegue, macha tudo. Uhum. E na hora que tá bom, como que só sabe a hora que tá bom? Na hora que tá bom, você solta da panela. Ah. O fundo da panela fica limpinho. E nem se ele pegar no fundo, você sabe que ele solta, o ângulo solta. Uhum. Tirou toda a pressão, né, mãe? Tá uma delícia. Agora vamos olhar se tá cozidinho. Olha a cor bonita que fica. Na panela você vai ver bem bom, Amir, que eu não virei ela ainda. Mas com certeza já, ó. Olha só, gente. Que chique, tá cozidinho ali. Depois eu vou virar. Fazinha rapidinho, cara de pôr. Rapidinho. Deixa eu virar aqui, porque eu não vou por hora por nova aqui, ó. E o ângulo que bonito. Que chique, o ângulo tá pronto. Olha só, gente. Olha como é que tá a costelinha. Nossa, que toque, gente. Ele fica crocante, Marlene. Agora você vai com a Arapornob? O que você vai fazer? Olha que delícia, gente. Uma delícia, Marlene. Você vai com ele todo assim, ó. Ó. Ele fica crocante, Marlene. Parece que você frita ele. Nossa. De tão gostoso. Daqui um pouquinho você pode tirar. Que luxo, gente. Ô, gente. Ana Paula e o Sidney. Tão pedindo abraço da senhora lá do Rio de Janeiro. Ô, Sidney, mas Ana Paula. Outro abração pra vocês. Bem apertado no coração. Nós tão distante, mas nós quase ficar pertinho. Um abração pra vocês. Deus que abençoe vocês na sala da proteção que a protege vocês todos, viu? Isso aí. Ô, gente. Vem almoçar, meu povo. Bora lá, meu povo. Olha. Que almoço top, top. Que Deus nos abençoe sempre. Amém. Inscreve e ativa o sininho de notificação pra nos acompanhar em todos os vídeos que vamos trazer aqui pra vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigada.